Todo jogo que jogamos é sempre a mesma coisa, por trás de uma grande história tem sempre um grande vilão que precisamos derrotá-lo porque ele quer dominar o mundo ou alguma coisa assim. Mas você já parou pra pensar que talvez em algum momento, em algum jogo que você jogou, o vilão estava certo? E aí players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, hoje eu quero mostrar pra vocês 7 vilões dos games que estavam certos. Pois é galerinha, não é em todo jogo que o herói tá lá bonitinho querendo derrotar o vilão que tá tudo certo não, tá ligado? Tem casos aí que se você for parar pra analisar, o vilão era o verdadeiro herói da história, tá ligado? Mas antes da gente continuar, fortalece esse vídeo aqui com seu joinha, inscreva-se no canal e ativa o sininho das notificações pra você continuar recebendo os nossos vídeos, fechou? Far Cry é uma franquia conhecida por trazer pra gente os vilões mais loucos e interessantes do mundo dos games. E em Far Cry 5 isso não foi diferente. Nesse jogo nós conhecemos o Joseph Seed, que é um fanático meio psicopata que é completamente paranoico sobre o fim do mundo. Esse cara passa o jogo todo falando como o mundo vai acabar e sobre como ele acredita ter sido escolhido pra salvar o seu povo. E com isso na cabeça ele acaba derrotando e torturando, enganando um monte de gente na tentativa de expandir o seu projeto de seita que ele chama de Portão do Éden. Mas a questão aqui é que durante o jogo ninguém realmente acredita que o mundo vai acabar, porque é coisa de gente doida isso aí. Então você passa o jogo todo achando que ele é só um maluco com sede de poder. O problema é que no final do game a gente vê que esse filho da mãe estava completamente certo. Isso porque acontece um desastre nuclear que acaba devastando os Estados Unidos e transforma o cenário do jogo em um verdadeiro apocalipse nuclear. Então no final das contas a gente é que estava errado de não ouvir o que esse maluco psicopata megalomaníaco tinha a dizer. O cara tinha razão mesmo, hein? Quando você ouviu uma voz dizendo que alguma coisa pode dar merda, pare! Muitas merdas da humanidade podiam ter sido evitadas, porque certas merdas são pra sempre. Comigo em mãos? Quem já zerou o Fallout 4 com certeza sofreu bastante na hora de escolher qual a facção ajudar e quais facções você tinha que derrotar também. Já que nesse game, todas elas são moralmente questionáveis e a gente não tem exatamente um mocinho pra escolher, sabe? Mas dentre as escolhas possíveis, uma das facções mais problemáticas e perigosas é sem dúvida o Instituto, que vive isolada no subterrâneo desde a grande guerra que devastou a superfície da terra nesse jogo. O problema é que como eles evoluíram muito tecnologicamente, eles se acham muito superiores aos humanos da superfície. Então eles não ligam de realizar experimentos que transformam humanos em supermutantes, ou então de sequestrar e acabar com pessoas comuns só pra substituí-las por sintéticos, o que é uma forma de manipular a comunidade pra fazer o que eles querem. Mas a questão é que mesmo sendo uns grandíssimos filhos da mãe, o objetivo deles é basicamente salvar a humanidade da extinção, usando da tecnologia e dos métodos científicos pra restaurar a vida como era antes. E se a gente for parar pra pensar aqui, eles são a única facção de Fallout que tem realmente o poder de mudar a sociedade pra melhor, já que eles estão séculos à frente no quesito tecnologia. O único problema aqui é que a sociedade que eles querem salvar é a deles mesmos, né? Já que ficou provado que eles não ligam de matar as pessoas de fora do instituto em prol da ciência. Então pra resumir, eles estão sim certos no objetivo final deles, né? Porque querem salvar a humanidade, consequentemente se o pessoal da superfície todo mundo morrer, mas o cientista salvar o mundo, isso vai fazer com que os humanos continuem vivendo por muito mais anos, mas é meio sombrio a forma que eles querem construir isso, né? É isso, nós tá passando pano pra cientista maluco em Fallout. Essa é a verdade. A gente vai viver! A gente vai morrer! Na trilogia original de Mass Effect, os grandes vilões dos jogos sempre foram os Reapers. Uma raça alienígena extremamente forte e inteligente que faz um massacre interestelar a cada 50 milhões de anos por motivos desconhecidos e que, pelo que a gente sabe, é quase tão antiga quanto o próprio universo. Por boa parte do game, esses caras são claramente os vilões, mas as coisas mudam um pouco de figura quando a gente descobre que na história do universo um padrão bem sinistro sempre se repetia. Primeiro surgiram as formas de vida orgânicas primitivas, e então elas iam evoluindo até chegar a um estágio de desenvolvimento tecnológico bem avançado. Nesse ponto, essas raças acabavam criando inteligências artificiais e formas de vida sintéticas para tornar a vida das pessoas mais fáceis. Só que ao invés de facilitar a vida, essas máquinas sempre acabavam se rebelando e causando a extinção da espécie orgânica que as criou. Isso aconteceu milhares de vezes no passado, e por isso uma raça extremamente antiga chamada de Leviathan criou os Reapers como uma solução para esse problema. E tudo que eles tinham que fazer era acordar de tempos em tempos para destruir 99% dessas civilizações antes que elas alcançassem esse grau de inteligência que causaria a sua própria extinção. Então dessa forma, os Reapers realmente matam muita gente e são os vilões. Mas com isso, eles também garantem que a vida orgânica do universo nunca seja completamente exterminada por inteligências artificiais capazes de se auto-aprimorar. Meio louco da história, né? É mais ou menos assim, o humano vai lá, desenvolve, cria os robozinhos, aí os robôs vão e matam os humanos. Aí tem os Reapers que vão lá e acabam com metade de todo mundo para não ter mais robô. Aí os humanos continuam crescendo. É basicamente isso, entendeu? É o Thanos, mano. É o Thanos. Inevitável. O Scorpion é sem dúvida um dos personagens mais famosos da franquia Mortal Kombat, já que ele é conhecido pela sua forma brutal de lutar e por ser um dos personagens mais vingativos dos games, buscando implacavelmente acabar de vez com seu grande rival Sub-Zero. Ele, inclusive, até se junta às forças do mal ao se aliar com o feiticeiro Quan Chi, só para buscar a sua vingança. O que não faz dele nenhum mocinho, não, tá? Mas apesar de tudo, de todos os acontecimentos brutais e da parceria com os vilões, a história trágica da vida dele justifica boa parte desses atos. Primeiramente, essa busca implacável por vingança se deu quando todo o clã e toda a família do Scorpion foi brutalmente assassinada por ordem do feiticeiro Quan Chi. Mas como esse feiticeiro era muito ardiloso, ele manipula o Scorpion mostrando visões falsas que apontam o Sub-Zero como culpado desse massacre, o que faz ele matar o coitado e ainda se tornar um lacaio desse feiticeiro mau caráter. Então, mesmo ficando do lado dos vilões, o coitado do Scorpion estava sendo totalmente enganado pelo feiticeiro Quan Chi. Tanto é que quando ele descobre isso, ele mesmo passa pro lado do bem e acaba de vez com o feiticeiro com as suas próprias mãos, consertando parte do estrago que ele mesmo causou com a sua busca cega pela vingança. Tá assim, né? Ele tava meio certo, uma almena, assim, malmeno, né, malmeno. Ele corrigiu os erros ali, mas malmeno, né? Você mentiu! Mentiroso! Quando a gente joga qualquer GTA, a polícia é sempre a nossa grande vilã que nos persegue pelo jogo inteiro, impedindo que a gente simplesmente saia por aí fazendo a maior bagunça. Mas por mais que a gente lute contra eles na maioria das vezes, uma coisa a gente não pode negar, que é o seguinte, eles estão certos na história o tempo todo, velho. Pelo amor de Deus! É até clichê falar isso aqui, mas eu tenho certeza que vocês iam comentar também. Deixando de lado os policiais corruptos que aparecem na história de alguns jogos, a polícia que persegue o jogador quase sempre tem toda a razão, né? Já que se a gente for parar pra analisar, quase todos os jogadores de GTA é um verdadeiro maníaco dentro do game. Sai por aí atropelando todo mundo, rouba banco, pega carro toda hora. É aquela coiseira de sempre, né? Mas querendo ou não, a polícia é a nossa vilã. Mesmo a gente sendo bandido. Deu pra entender? Chama a polícia! Por favor, chama a polícia! Outro game que também tem um vilão, com uma justificativa muito boa, é o nosso querido Chrono Trigger. Um clássico do Super Nintendo que mistura fantasia com viagem no tempo, e que tem uma das histórias mais interessantes já criadas em um jogo de videogame. Nele nós controlamos um grupo de guerreiros através de várias épocas diferentes, com o objetivo de tentar impedir que o mundo seja destruído por um parasita espacial ancestral chamado de Lavos, que nada mais é do que um carrapato gigante que planeja sugar toda a vida do planeta Terra. Durante a nossa jornada, em um determinado momento, nós damos de cara com um mago sinistro que aparentemente estava tentando invocar esse carrapato gigante para fora da Terra. Esse cara é o Magos, e como tudo dá a entender, é que ele era um lacaio do monstro. Nós lutamos contra ele naquela que é uma das batalhas mais difíceis do jogo até aquele momento. Dito isso, algum tempo se passa, e mais pra frente nós enfrentamos novamente o Magos, só que dessa vez, nós descobrimos que na verdade, ele só queria se vingar de Lavos, e aquela tentativa de invocar o monstro era simplesmente uma forma de tentar matar o bicho de vez. Então, desde o início, esse cara só estava tentando ajudar, e foi a falta de comunicação que fez com que a gente considerasse ele um vilão à primeira vista. E depois, ele entra no nosso time também e fica tudo de boa. Oh, e agora? Quem poderá nos defender? E pra terminar, vamos falar de um dos dilemas morais mais importantes da história dos games, que é o final do primeiro The Last of Us. Nesse jogo, nós acompanhamos a trajetória de Joel e Ellie, através de um mundo pós-apocalíptico infestado por zumbis. E o grande objetivo dessa viagem é levar a garota Ellie em segurança até um grupo misterioso conhecido como os Vagalumes, que pretende estudar a resistência da garota aos fungos que transforma a população em zumbis. Dessa forma, nós passamos a viagem inteira cuidando da menina e acompanhando a relação dos dois personagens que acabam se tornando quase pai e filha. Só que o problema é que quando nós chegamos na instalação dos Vagalumes, os caras dizem que tem que acabar matando a menina pra encontrar a cura para o vírus. Algo que o Joel obviamente não gosta muito e faz ele sair da instalação acabando com cada Vagalume que vê pela frente pra salvar a menina. Esse é basicamente o final do primeiro The Last of Us, mas querendo ou não, os Vagalumes tinham sim um ponto a favor deles. O sacrifício da Ellie poderia talvez ter resultado em uma cura que salvaria a vida de milhares de pessoas por todo mundo. Então eles não estavam completamente errados, eles não estavam querendo só simplesmente fazer uma sacanagem, né? A questão aqui é que o Joel tinha um afeto tão grande pela menina que como se tratava ela como se fosse uma filha, já que ele tinha perdido a sua filha no começo do jogo, né? Ele tratava ela com tanto esmério e carinho e amor que ele não ia deixar, mano, ninguém encostar a mão nela pra tirar a vida dela, tá ligado? E aí a gente entra naquela discussão, tá ligado? Quem que tá certo e tá errado nessa vida? Por outro lado também, não é justo a menina perder a própria vida pra salvar outras pessoas. Não sei, mano, é muito difícil a gente poder pensar quem que tá certo nessa história. Por isso que esse jogo é tão grandioso e a continuação também, meus amigos, é sensacional, né? Mas e vocês? O que vocês achariam que é o certo a se fazer? Sacrificar ela, mas ainda correr o risco de não dar certo e aí a morte dela teria sido em vão? Ou então ela teria que continuar vivo e caçar uma outra maneira de poder curar todo mundo? Comenta aqui embaixo. Vamos continuar essa discussão aí. E eu quero saber de vocês também se você lembra de algum outro vilão que tava certo na sua decisão ali, no seu plano, tá ligado? Comenta aí pra gente dar uma olhada pra gente continuar essa discussão aí. E se você gostou desse vídeo, fortalece deixando seu joinha, inscreva-se no canal e eu vou deixar pra vocês mais dois outros vídeos de vilões. Aqui tem pra vocês os heróis que se tornaram vilões, rapaziada. E aqui embaixo tem mais conteúdo também. Eu vou indo nessa. Um grande abraço. Valeu e tchau, tchau. Tchau. Tchau.